Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. E nesse vídeo eu trago para vocês um excelente simulador de circuitos online. Na verdade, ele é um simulador, ele é um CAD. O CAD é um desenhista, é um programa para você desenhar figuras ou formas em 3D. E fora isso, ele também permite você criar circuitos eletrônicos e testar o funcionamento dos circuitos. Portanto, ele também é um simulador de circuitos. É online e é gratuito. Ele se chama Tinkercad. O site do Tinkercad vai estar na descrição do vídeo. Deixei aí na descrição para vocês. A única coisa que você tem que fazer é se cadastrar, criar uma conta para poder acessar. Eu já tenho uma conta aqui criada. Mas como eu falei para vocês, é de graça. Você não precisa pagar pelo simulador. É um simulador tão legal que eu pretendo fazer alguns outros vídeos com ele. Então, como é que nós utilizamos o simulador? Eu vou fazer um circuito com ele. Nós vamos fazer um oscilador usando um 555. Um circuito bem simples para vocês verem como é que funciona esse simulador. Então, a gente vai aqui do lado esquerdo. Ele está todo em inglês, mas tem uma parte dele que está em português. Como esses meus projetos recentes aqui, criar novo design. Mas ele tem algumas coisas aqui que estão, está vendo? Ele tem partes que estão em português, partes que estão em inglês, mas você não vai ter dificuldade para usar. Então, a gente vem aqui do lado circuits. Você vai aqui, create new circuit. Então, você vem aqui, clica. E nós vamos criar um circuito. Nós vamos simular o funcionamento de um circuito. Observe que na biblioteca dele, ele tem bastante componentes aqui embaixo. Está vendo? Olha quanto componente ele tem. Tem chaves, motores, lâmpadas, pilhas, baterias, multímetro, osciloscópio, um monte de coisa. Protoboard. Tem vários CIs aqui. Transistor, MOSFET, regulador. Tem CIs lógicos, portas lógicas. Tá, pessoal? Então, ele tem bastante coisa. É claro que esse software aqui, ele é atualizado periodicamente. Eu andei vendo aqui, que esse software é atualizado de mês em mês ou a cada dois meses. A última atualização dele foi em dezembro agora. Então, é um software que ele é constantemente atualizado. Automaticamente, você entra no site e ele já está na versão mais recente. Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz com esse simulador, um oscilador com 555, com um circuito integrado básico. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa a fazer é pegar uma protoboard. Aqui a gente pode colocar em Basic Components. E aqui eu vou pegar uma breadboard. Que, na verdade, breadboard é protoboard. Então, aqui eu tenho uma protoboard. E vocês podem observar, está vendo aqui esses pinos? Eles estão enfileirados, estão ligados à mesma trilha. Da mesma forma que esses daqui, esses daqui. Para quem não sabe ainda como trabalhar com uma protoboard. Então, nós vamos precisar para esse circuito do 555. Nós vamos pegar o CI aqui, no All Components. Então, você vai pegar o 555. Aqui, vai colocar bem aqui no meio da breadboard, da protoboard. Além do 555, a gente vai precisar de um LED. Você vem aqui, Mais Components ou Plus Components. E você vem aqui no Basic. Aqui você pega o LED, que a gente vai usar. Você vai pegar três resistores. Um aqui, outro aqui e outro aqui. Pronto. Já temos os três resistores. E a gente vai precisar também de uma bateria para alimentar a nossa protoboard. Então, a gente vem aqui, Mais Components. No Basic. E aqui você pega a bateria de 9 volts. Nós vamos girar ela aqui, nessa ferramentinha Rotate. Você gira o componente. Coloca ele bem aqui do lado. Ok. Agora, para fazer as ligações é muito fácil. Você só dá um clique no terminal do componente. E um clique onde você vai encaixar o fio do componente. Como aqui, por exemplo. No positivo. Você só dá um clique. Pronto. Você já fez a ligação. Se você quiser deixar esse fio com uma dobra, ficar mais bonito. Você dá dois cliques no meio dele. Um, dois. Está vendo que ele criou aqui uma âncora para você manusear? Então, você clica, segura. Olha que barato. Está vendo? Olha como o próprio software fala para você qual é a melhor disposição para o fio. Olha que legal. Ah, mas o fio está verde. Eu quero mudar ele para vermelho, que é positivo. Você dá um clique nele. Aqui você tem as cores. Está vendo? Green. Está em inglês, mas green é verde. Então, a gente vai colocar red, que é vermelho. Está vendo? Com o preto, a gente faz a mesma coisa. Com o negativo. Põe ele aqui. Põe ele aqui. Dá um clique. Dois cliques no meio. Bem aqui. Ups. Aqui. E aí, você ajusta ele aqui. E aqui, você coloca ele como black. Está vendo? Já tem a ligação da bateria na protoboard. Para facilitar a montagem das experiências na protoboard, a gente costuma ligar positivo com positivo aqui embaixo. Dá um clique. Muda o fio para vermelho, para você saber que é positivo. O negativo com o negativo. Muda para black aqui. Está vendo? Isso vai facilitar bastante a montagem do circuito. E aí, é só a gente montar o oscilador com 555. A gente vai precisar também de um capacitor eletrolítico. Então, você vem aqui. Plus components. Põe all components. E aqui, um capacitor polarized capacitor. Que é aqui. Polarized capacitor. Que é esse capacitor eletrolítico aqui. A gente vai usar um capacitor eletrolítico. Você pode mudar o valor dele por aqui. A tensão de trabalho também. Está vendo que interessante? Olha só que interessante. Aqui, você muda o valor dele em microfarads. A gente vai colocar 22 microfarads. A tensão de trabalho dele pode ser 16 volts. Porque a bateria do circuito é 9 volts. Então, esse capacitor já é de 22 microfarads por 16 volts. Os resistores, a gente vai usar dois resistores de 1K e um resistor de 47K. Como eu tenho três resistores de 1K, eu vou pegar um deles. Dar um clique em um deles. E aqui, eu mudo o valor. Está 1K, eu mudo para 47. 47K. Solta. Aqui, olha. Ele já está com o código de cores para um resistor de 47K. O LED, se você quiser mudar a cor, olha. Aqui, você pode escolher a cor. Red, green, yellow, orange, blue. Você pode escolher a cor do LED. A gente vai deixar vermelho. Então, olha como é fácil montar o 555 aqui nessa protoboard com esse simulador. A primeira coisa que a gente vai fazer. O 555, o oscilador com o 555, a gente sempre segue uma ordem de montagem. A primeira coisa a fazer é ligar os pinos 4 e 8 no mais B. Então, o pino 8, a gente coloca no positivo aqui. Muda para vermelho. E o pino 4, a mesma coisa. Põe no positivo aqui embaixo e muda para vermelho. Agora, você liga o pino 1 ao terra. No negativo. O pino 1, no negativo. Muda para black aqui, olha. Agora, você liga os pinos 2 e 6 juntos. Pino 2 e pino 6 juntos. Pronto. O pino 2 já está ligado com o pino 6. Agora, você vai puxar a saída dele, que é o pino 3, em um dos resistores de 1K. Vira ele aqui, olha. Coloca no pino 3, que é a saída dele. E aí, você põe o LED depois do resistor aqui, olha. Dá um clique no LED e vira ele, olha. Por que nós viramos? Porque esse terminal maiorzinho é o anodo e o terminal mais curtinho é o catodo. Se bem que se você colocar o mouse em cima, ele já indica, está vendo? Então, você pega ele, coloca ele bem aqui, é só encaixar, está vendo? Beleza. Clicou fora, ele está encaixado. Daí, você puxa um fio do catodo dele para o terra, para o negativo, aqui, olha. Para ficar mais bonito o fio, você dá um clique no meio aqui, um clique duplo, faz a âncora, aqui. E aí, o fio vai ser preto, que é ligado no negativo, tá? Agora, você só tem que ligar o pino 7 na linha de mais B, através do resistor de 1K. O pino 7 no mais B, através do resistor de 1K, aqui. E aí, esse capacitor eletrolítico, você liga do pino 2 e 6 para o terra, você vai colocar ele aqui do lado, olha. Então, o negativo dele vai no terra, aqui, olha. Preto, black. E o positivo dele, a gente coloca entre os pinos 2 e 6, aqui, olha. Bem aqui. Os fios que ficam no meio aqui do circuito podem ser verdes, ou podem ser de outra cor, você pode escolher a cor ali no lado. E, por fim, ficou faltando esse resistor. Esse resistor aqui, ele vai ligado uma ponta no pino 7, a outra ponta no 6 ou no 2. Então, uma ponta vai no 7, a outra ponta ou vai no 6 ou vai no 2, que estão juntos. Então, a gente vai virar ele aqui, olha. Virou ele. Coloca uma ponta no 7, já está aqui, olha. E a outra ponta, a gente vai colocar bem aqui, olha. Que é onde está ligado o pino 7 e 2. Então, a gente põe aqui o fio. Joga ele para cá. Dá uma entortadinha nele para ficar mais bonito. Aqui, olha. E pronto. O circuito já está montado. Vamos testar o funcionamento? Aqui, olha. Start Simulation. Você aperta aqui. Olha lá. O circuito já está funcionando. O LED piscando em uma velocidade que depende do valor do capacitor e desses dois resistores aqui em série com ele. Tá, pessoal? Então, é bem legal esse simulador. Você vai gostar. Dá para fazer muitas experiências com ele. Ele funciona direitinho. Inclusive, até experiências com Arduino, com microcontrolador. Dá para fazer com este simulador. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um deslike. Seja no caso, nos comentários. Como eu falei para vocês, o link do simulador está aí na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.